Vou passar a palavra aqui ao secretário de Jumbo, na maioridade de São Paulo Freire. Obrigado a todos. E gostaria de ouvir de passar a palavra ao nosso ex-entuado Jânio Mendes. Boa noite a todos e todas. É uma honra estar recebendo o Rafael Peçanha, os quadros políticos, os partidos trabalhadores de Carlos Freire. Rafael Peçanha, eu quero dizer para você que essa muda vai ser, essa muda vai ser árvore. Nós vivemos em uma região muito conservadora, onde o ódio tem imperado desde a missão do Bolsonaro. Então, é de suma importância o Rafael nessa luta com a gente. E eu não vou muito me alugar, porque a estrela hoje aqui é, Rafael, para você. Então, todos aqui estão todos para ouvir o discurso do Rafael. Quero agradecer a todos e força. Boa noite. E viva a partir do salário da vida. E a próxima. Obrigada. Obrigada.